Hoje eu vou aceitar um desafio, que é falar um pouquinho de educação em saúde e promoção da saúde, para a gente estar pensando um pouco, toda essa capacidade de atenção básica, sempre dialogando com o câncer, mas o câncer é assim, ele te dá a possibilidade para pensar milhares de outras doenças. Isso é o que é importante. O câncer é um analisador, mas eu posso pensar isso para diabetes, para hipertensão e para tantos outros problemas de saúde. Eu vou começar a minha apresentação contando um caos. Como toda boa mineira, além de gostar de pão de queijo e café, a gente gosta de um caos. Para a gente pensar um pouquinho em educação em saúde, essa história do Paulo Freire, que se chama Cadoa, ela nos provoca um pouco. Eu acho que isso que a Sena colocou é muito interessante. A gente vir aqui só para ouvir e não sair sensibilizado, provocado, não faz muito sentido. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa história. Em um largo rio de difícil travessia, havia um barqueiro que atravessava as pessoas de um lado para o outro. Em uma das viagens, iam um advogado e uma professora. Como quem gosta de falar muito, o advogado pergunta ao barqueiro, Barqueiro, companheiro, você entende de leis? Não, respondeu o barqueiro. E o advogado comparecido, é pena que você perdeu metade da vida. A professora muito social entra na conversa. Seu barqueiro, você sabe ler e escrever? Também não, respondeu o barqueiro. Que pena, condói-se a mesa. Você perdeu metade de sua vida. Nisso chega uma onda bastante forte e vira o barco. O barqueiro, preocupado, pergunta. Vocês sabem nadar? Não, respondem eles rapidamente. Responderam eles rapidamente. Então é uma pena, concluiu o barqueiro. Vocês perderam toda a vida. Não há saber maior ou saber menor. Há saberes diferentes. Pense nisso e valorize todas as pessoas com os quais têm contato. Cada uma delas tem algo diferente para nos ensinar. Então acho que é sobre essa canoa, sobre esse diferente, que a educação em saúde e a promoção da saúde nos convida a pensar. E para nós, profissionais de saúde, isso é muito importante. Nossa formação inteira, desde pequenininhos, ela é uma educação tradicional. A gente chama de uma educação bancária. Eu, professor, sei tudo, vocês não sabem nada. Eu, professor, sei tudo, vocês não sabem nada. Você tem que falar. O professor nem que fala, vocês só escutam. Então eles chamam de bancária que tem que, professor, dono do conhecimento e do saber, ia depositar na mente de vocês, que são vazias, todo o conhecimento necessário. E isso foi assim com todos nós. No primário, fomos alfabetizados assim, segundo grau, faculdade, universidade, enfim. Uma educação onde a tradição de conhecimento é feita sem reflexão crítica. Você tem que aprender o ABCD e você tem que aprender. Ah, mas professora, eu não estou afim de fazer isso agora. Não, mas você tem que... E pouco questionamento, mas, pelo menos, questionamento melhor. E na saúde, isso acontece também. A nossa formação, seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta, enfim. Toda a área da saúde, ela tem uma formação com ênfase na doença, sem levar em conta a realidade individual. Então esse é um problema das nossas escolas, das nossas... Já melhorou muito, é lógico. Mas os desafios ainda são grandes. Pode passar. E aí nós temos o quê? Com toda essa nossa história na educação, nós temos, é lógico, o sistema único de saúde, que pretende ser universal, trazer equidade, garantir acesso, com todos os princípios tão maravilhosos que eles se propõem a ser, nós não conseguimos uma lógica. O que nós formamos e colocamos no mercado é aquilo que o nosso sistema precisa. Primeiro, inadequação de formação profissional em todas as áreas. A gente sai, a enfermagem ainda tem muito de saúde coletiva, na maioria das universidades. Algumas são muito voltadas para a assistência hospitalar, mas outras, elas têm uma ênfase muito grande na saúde coletiva. A gente brinca que dentista, fala assim, nossa, coitado, eles saem mal que sem saber o que é o SUS. Hoje já mudou bastante coisa, mas em todas as áreas há uma defasagem. Nós temos um sistema, uma política pública universal, que infelizmente ainda nós não estamos garantindo formação adequada para atender todos esses desafios. Há também má distribuição das instituições formadoras e das oportunidades de formação. Isso é um grande programa também do governo federal, de interiorizar a universidade. A gente está vendo várias experiências como essa. Eu trabalhei um tempo no Ministério da Saúde, no estado do Pará. E lá em Altamira, pelo Monte, a gente fez um trabalho intenso de levar a universidade, a faculdade de medicina, para a Altamira, para que aquela região também pudesse estar formando outros profissionais, que a carência do médico era muito grande. Então, isso é um programa muito forte também do governo federal, mas é um desafio. Não é fácil. interiorizado, você ter técnicos capazes de dar conta dessa formação também, com qualidade. Há também problemas com relação às capacitações. Na maioria das vezes são pontuais, desarticuladas e fragmentadas. É muito sem sentido o profissional da saúde. Aí o cara fala assim, ah, eu vou deixar meu serviço, vou deixar tudo e vou lá para aquele negócio que não me agrega nada, que não faz diferença na minha vida pessoal, na minha vida como profissional de saúde. Não ensinam a trabalhar, a aprender e aprender a trabalhar em equipe. A gente sai com essa desasagem muito grande. Então, enfermeiro, enfermeiro, médico, médico, fisioterapeuta, fisioterapeuta, cada um na sua caixinha, ninguém se conversa e a gente vai indo para o lado do que que acontece. Baixa capacitação pedagógica de docentes, preceptores, tutores e orientadores. Isso ainda é um desafio muito grande. Garantir também que esse profissional que está formando tenha qualidade. E tenha como garantir a sua formação permanente, uma imagem continuada, permanente. E aí dá aquele resultado, né? Essa gravurinha, ela mostra. O profissional de saúde, ele chega na unidade, prepara aquela aula linda, maravilhosa, chama a comunidade, aqui está as gestantes, imagino que seja um grupo de gestante, ou não, estamos falando de perigo, casa, vetor, doença, e o profissional dizia, nossa, essa aula está linda. O profissional está todo empolgado, mas olha a carinha dos alunos, vamos dizer assim, olha a carinha das mulheres, né? Com outras preocupações. Faz sentido para esse grupo existir como grupo, está ali, mas o profissional acha linda. Preparei uma aula linda, tem tanto desenho, tem tanta coisa legal, né? Mas não faz sentido para quem está do outro lado. A gente brinca muito hoje porque a gente não gosta muito dessa lógica, né? Eu estou aqui falando, vocês estão aí. A gente prefere as rodas, mas é lógico que aqui não dá para fazer tantas rodas, mas depois a gente vai fazer o microfone rodado, né? Então, assim, isso é consequência da nossa formação. eu chego lá e não consigo me comunicar. Eu não consigo, de forma eficiente, falar a mesma língua do meu paciente. E eu brinco muito, eu falo assim, gente, quando a gente vai ganhando experiência, assim, 12 anos de formada, é pouquinho, mas é assim, a gente vê, eu fico pensando, assim, eu tenho vontade de voltar para o município que eu trabalhava, porque assim, ia ser uma forma de corrigir muita coisa que eu fiz. Eu falo, gente, a gente fazia cada coisa, sem sentido, gastava tanta energia, coitados dos hipertensos, dos diabéticos, das gestantes, né? Câncer, infelizmente, ainda não era uma coisa tão falada lá para a gente, mas eu falo assim, nossa, né? Como que a gente vai aprendendo? Infelizmente, a faculdade não sai com a gente preparada para isso hoje. Então, beleza, sabemos que isso é um problema da nossa formação, não é só da publicidade, está lá desde o primário, né? Até a universidade, então eu saio com essa defasagem de não conseguir me comunicar com o outro de forma eficiente. Mas o SUS, por ser um projeto tão altacioso, ele tem as suas concepções de educação e saúde, ele tem, ele defende alguns princípios, por mais difícil que seja. Para o SUS, a educação, ela é um processo dialógico, não é só o médico, só o médico, não é só eu que falo. Dialógico, requer conversa, diálogo, um fala, o outro fala, a gente entra em acordo, não é aquela coisa prescritiva, você é o paciente, você é burro, não sabe nada, você escuta o que eu estou falando. e aí o Paulo Freire, ele é um grande mestre, porque ele diz assim, ninguém ensina ninguém, os homens se educam entre si, mediados pelo mundo. Então, isso é uma coisa importante que a gente não tem na nossa formação nunca, então, a gente não chega numa unidade básica, num hospital, em qualquer lugar, gente, porque, lógico que a gente tem um olhar hoje muito forte para a atenção primária, mas a educação está hoje, a promoção está hoje, ela vai acontecer em todos os lugares, em todos os lugares, não só na atenção básica, não só nos grupos, depois a gente vai ver um pouquinho mais. Suponha o saber anterior do educando, é um saber da vida, ninguém está vazio aqui, ninguém veio aqui hoje para ver um punhado de gente, um punhado de gente falando, como se ninguém soubesse nada, não é? Quem sou eu para vir aqui e bater em Florianópolis achando que eu, eu é que estou, eu que estou sabendo das coisas. E não é só por ter mestrado, por ter doutorado, é uma coisa muito mais singela, que é olhar para o meu sapo paciente e dizer, esse cara, ele tem um jeito de olhar e andar a vida. Essa pessoa, ela tem conhecimento que pode ser diferente do meu, que é diferente do meu. Mas que eu vou ter que dar um jeito de falar a mesma língua. É um saber da vida. A educação, nós defendemos em SUS, ela requer respeito ao modo de viver e construir o conhecimento. Ela utiliza métodos e processos participativos e problematizadores, porque isso facilita o diálogo, exercitamente, isso é um convite que sempre traz interrogações. E se a gente ficar só falando, 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 e não pensa, talvez a gente não tenha em deslocamento. A gente não muda de posição, a gente não muda de concepção. Então, quando a gente está falando de educação e saúde, promoção e saúde, a gente deve fazer as perguntas. Faz a gente pensar? Ajuda a criar um conhecimento novo? Leva em consideração o conhecimento que já temos sobre o assunto? Ajuda a resolver as situações, problemas do dia a dia? Tem que ser prático, tem que ser para a vida. Não pode ser muito complexo. Ajuda a usar mais a cabeça do que as mãos? Aumenta o nosso interesse em ser mais? Então, quando eu for falar de promoção da saúde, de educação de saúde, tem que ser provocativo. Tem que ser de um modo que leve a um convite à reflexão. Não dá para você chegar com o fumante e falar que você tem que parar de fumar, porque já está comprovado que não sei o que... Você já viu a bronca de fonte da minha gente quando a gente começa a falar isso? Eles são os que mais sabem sobre todos os malefícios do cigarro. Mas tem que ter uma outra lógica atuando aí que faça aquele cara perceber a necessidade de parar. Não é tão fácil assim. E se ele não quiser parar, como que eu, profissional de saúde, vou lidar com isso? Quais são as formas que nós vamos negociar para que ele tenha um potencial de saúde melhor? Então, isso tudo tem que ser negociado. As perspectivas das ações de educação em saúde, como eu falei, ela tem que ser emancipadora, é libertadora. Não é aquela coisa que é para aprisionar, que é para dar medo. Não é uma cartilhinha que você começa a falar todas as coisas da pessoa saem aterrorizada. Você fala assim, meu Deus do céu, o que é que eu... ela tem que levar para a liberdade, para a liberdade de escolha, para o autoconhecimento. Tem que ser participativa e muito criativa. Muito criativa. Não pode ser aquela coisa assim que você chega lá e você acha que você vai falar comunicar com o adolescente, por exemplo. Como se... Nossa, gente, isso é um desafio constante. Nos dias de hoje, não é como se não existisse até saúde e adolescente, como se não existisse comunicação. E você imagina isso no câncer. Como é difícil. Por isso que a criatividade é muito importante. E ela tem que visar a autonomia do usuário, porque, como eu disse, ele tem escolha, ele tem direitos, e se ele escolher por aquilo que você não concorda, não quer dizer que não está sendo cuidado. e também para a autonomia dos profissionais de forma a reinventar os modos de cuidar, sendo mais humanizado e integral possível. Então, a educação, quando a gente fala em educação e saúde, ela tem que ter esses princípios básicos. As ferramentas utilizadas com a reflexão crítica tem que ser provocativa, tem que levar um diálogo, disponibilidade de escuta. Isso é muito difícil, porque a gente fala como médium, como que eu vou escutar? Se ontem eu tenho que fazer 50 consultas, não tem como escutar. É uma lógica muito fora do real. Mas é possível. É possível. a gente hoje vê uma escuta qualificada de forma que você, principalmente a questão do edifício, porque com as minhas colocadas, você não tem vínculo. A rotatividade é grande. Então, aquilo ali vai sempre dificultando e diminuiu o nosso tempo de escuta. Mas é importante e é possível. Tem que levar em consideração as ferramentas, ela requer reciprocidade e cooperação, construção compartilhada do conhecimento, uma visão de saberes e práticas diferentes. Então, ela é muito proativa, ela não é impositiva nunca, de forma alguma. E o que tem a verificação de saúde e promoção da saúde? A gente fala assim, eu poderia falar muita coisa de promoção da saúde, mas o clima da educação e saúde também é um tema que me provoca muito. Eu acho que uma coisa está muito ligada com a outra. Você não consegue fazer promoção da saúde que não seja de uma forma de utilizando tudo isso que eu falei que eu não sei mais. A educação e saúde de forma problematizadora, de forma crítica. Então, é uma... Eu não vejo elas muito separadas uma da outra. São coisas necessárias. A educação e saúde no contexto da promoção da saúde é um paradigma que tem ouvibilidade para a Cássia Joutal. Foi publicada em 1986. A promoção da saúde é dizer assim, saúde não é apenas ausência de doença, é muito mais. E aí começa a complicar as coisas. O que é muito mais é em volta social, econômico, político, cultural, ambiental, comportamental. O biológico está por último. Não que ele não esteja importante, mas tudo isso é aquele negócio que a gente dizia muito é biopsicossocial. Essa complexidade que é o ser humano vivendo, trabalhando no ambiente, tendo relações, tendo vida. Enfim, essa complexidade do conselho de saúde que teve com a promoção da saúde muito forte no Canadá e em vários outros países, a gente vê no Brasil também uma certa mudança de direção, mas é muito fraquinha até então. Acho que quando eu vou falar um pouquinho da nova política que eu acho que traz um pouquinho mais de possibilidade. E promoção da saúde o povo fala assim, ah, tá, para de fumar, vai praticar atividade física, alimentação saudável, então, é isso. Não é só isso, não é. É a parte mais, vamos dizer isso, mais chata da promoção da saúde. É biológica. É mais chata e mais biológica da promoção da saúde. O que mais, em mudar estilo de vida não é fácil, gente, vai. Eu era uma fumante, não é fácil parar de fumar. E ser pobre não é estilo de vida, né? Também. É complexo. Então, essa complexidade da promoção da saúde, infelizmente, eu não vejo, eu vejo experiências isoladas no Brasil. Muito isoladas. Há uma esperança que com essa nova política a gente possa realmente, de fato, discutir promoção da saúde de forma mais ciente, vamos dizer assim. A promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde. Olha a complexidade. Capacitar a população para melhorar sua saúde, principalmente sua qualidade de vida. E aqui eu não estou falando só de doença. Então, eu vou ter que lidar com o seu João que não quer parar de fumar. E quais são as coisas que o seu João vai ter que começar a fazer para a gente ganhar em qualidade de vida, ganhar em saúde com os hábitos que ele quer manter. então é muito complexo essa questão de capacitar a comunidade, empoderar a comunidade. Então, essa coisa não é uma coisa tão simples assim. Trazendo a saúde como um conceito positivo, não é apenas a ausência de doença, que envolve tudo isso daqui. Ah, mas a saúde sozinha vai dar conta disso? Não dá. Não dá. E é assim, a gente tem que saber e infelizmente ainda não aprendemos de trabalhar de forma intersetorial. Promoção da saúde ela requer intersetorialidade. Assim como ela chama a educação em saúde, como o Paulo fez, defende, não essa educação em saúde tradicional, ela também exige que não é uma responsabilidade exclusiva do setor de saúde. Não dá, não tem um conto, é coisa demais para a gente fazer. Mas a gente tem que trabalhar em marceria e infelizmente isso é um grande desafio. Eu trabalhei em um projeto no Pará também por causa de grandes empreendimentos que a gente era Pelomonte em Altamira que a gente ia a todos os ministérios Ministério da Saúde, da Integração, do Desenvolvimento Social todo mundo ia junto para lá e chegava lá o Estado e o Município com população do que eu estou de Pelomonte povo bravo povo lá de Altamira os paraenses bravos e o governo falou essa obra tem que sair, tem que sair então a gente ia para lá e foi o único lugar no Brasil que eu vi isso uma força tarefa coordenada pela presidência que vai levar esse povo para lá para a gente apanhar a gente apanhava muito o ministro era corajoso lembra quando eu cheguei ele falava assim a senhora tem sorte porque antes aqui a gente via índio batia com o pacão na cara do pessoal hoje nós estamos conversando que bom né que bom que nós estamos conversando mas lá nós vivemos muito essa complexidade da saúde caótica caótica Estado Pará interior difícil só atendição básica hospital caindo aos pedaços uma população indígena que aí eu nem digo a gente não sabe saúde indígena parece que é um outro mundo não sabemos lidar é outra coisa eu aprendi lá aprendi lá e fui conhecer o quanto é diferente o quanto é completo então lá nós trabalhamos muito a questão da intersetorialidade porque não dava não dava chegar a construir hospital do dia pra noite não dava pra fazer tudo que precisava na demanda precisava até porque o sistema nosso ele é lento ele é devagar as coisas não acontecem dá o tempo que a gente gostaria que acontecesse então a promoção da saúde traz toda essa complexidade como responsabilidade da saúde quem vai fazer o diálogo quem que vai fazer a provocação quem que vai chamar os outros setores é a saúde a gente espera que a saúde faça isso pode passar então aí a nova política a promoção da saúde no Brasil ela teve a primeira política em 2006 você vê que é bem recente e em 2000 eu não sei mas acho que foi em 2013 em 2013 saiu essa nova política muito melhor porque a de 2006 ela tinha uma uma ênfase muito em algumas áreas específicas então ela começou a bombar muito teve muito sucesso e tinha muito recurso para a questão da prática de atividade física alimentação saudável eu lembro eu trabalhei quatro anos com gestores de municípios faz anos de promoção da saúde e os projetos eram só desses era só isso a academia da saúde não é uma analógica que está hoje a academia da saúde mas todo mundo só queria fazer academia da saúde academia da saúde academia da saúde e o PSE que é o programa saúde na escola é um programa muito forte que visa a promoção da saúde na escola então a parceria Ministério da Saúde e Educação e tinha uma linha da política ainda em 2006 que era desenvolvimento sustentável isso aí ninguém fazia nada ninguém falava podia provocar esses gestores gente olha a coleta de lixo como é que está no município e a participação social ninguém fazia nada tinha recursos para a gente tentar fazer isso a gente mandava o recurso e acompanhava os projetos mas todo mundo só queria praticar atividade física e mandava fazer o corpo parar de fumar só isso que a gente tinha mas essa nova política além de estar bem mais detalhada esses conceitos de promoção da saúde eu gostei muito de algumas coisas que são os valores defendidos respeito à diversidade primeiro ponto muito interessante o que é esse respeito à diversidade já diz assim olha você não sabe tudo tem um outro lado que é diferente você vai ter que aprender a lidar com isso fala de humanização de corresponsabilidade isso é um conceito muito importante na promoção da saúde corresponsabilidade cuidado compartilhado a comunidade entender entender que o modo de vida de estar saudável ou não é da forma também como eles vivem no dia a dia então essa eu não sou o único ela é a unidade base ela não é a única responsável pela saúde daquela população vocês também têm um contrato mútuo a gente se ajuda aí tem coisas bem complexas como felicidade olha que coisa legal né nossa valores dependentes solidariedade e ética e quando o ministro do que hoje publicou essa essa política no ano passado mesmo ele disse que é um esforço do ministério em assegurar o acesso da população principalmente as mais vulneráveis isso é é um princípio de equidade também né quem precisa mais quem mais vulnerável talvez precise mais ajuda realmente mas é um esforço de assegurar o acesso da população à educação e saúde precisa ter acesso é lógico a exame a acesso a dentão básica a média a alta precisa tudo a gente sabe que um gargalo é um nó mas falando de promoção de saúde quero garantir que a população tenha acesso à educação e saúde como os colegas apresentaram aqui 13% foram receber alguma informação sobre então é muito pouco de uma população de uma população 13% teve a gente então será que não está tendo informação ou será que nós a forma da gente comunicar não está legal né e aí tem várias perguntas que eu vou deixar para a gente estar pensando várias questões para a gente discutir no decorrer do dia é tão difícil assim garantir acesso à educação e saúde quais os desafios exenciamos no dia a dia para promover saúde quando o assunto é câncer temos articulado maneiras de comunicação e educação e saúde eficiente ou apenas reproduzimos informações por que que 13% apenas recebeu algum tipo de informação na atenção básica sobre o seu câncer e olha que nós estamos falando de câncer de mama que desde que a gente se entende por gente é o que tem de programa você vai no Inca tem programa nacional de controle de câncer de mama e qual o do útero por que então são todas essas interrogações que a gente está pensando e aí talvez esse outro desenho mostre um pouquinho dá alguma pista para a gente quais são os problemas um profissional de saúde cuida da sua saúde banha a saúde não tome remédios e receita médica ele diz sim senhor e depois que ela vai embora mas cuidar como e onde eu vou buscar água remédio receita tinheiro então assim a hora que o médico fala ou qualquer profissional fala sim senhor mas a realidade dessa mulher dessa pessoa é totalmente diferente por isso que a gente aposta muito na atenção básica e a gente lá na Unicamp a gente já tinha esse trabalho dando corredas e a gente pensava assim porque Fabiana a atenção básica é meus olhos lá na casa desse paciente eu não sei nada desse paciente paciente aqui que anda 300 quilômetros pra mim aqui eu não sei ele pode estar falando aqui tudo que ele fala pra mim é mentira pode ser então a atenção básica são os meus olhos lá eu gostei muito quando você disse que a atenção básica é a casa do paciente porque ele vai lá mas ele volta pra casa dele eu achei barro essa comparação e é isso mesmo essa parceria por mais difícil que seja isso acontece em todos os lugares a gente reconhece a necessidade mas ninguém quer fazer a gente reconhece a necessidade a gente precisa comunicar é péssima a comunicação a gente estava falando ontem comentando na cena na minha tese de doutorado eu trabalhei com itinerário terapêutico de pacientes com câncer de mama e próstata e tinha uma paciente que ela falou assim pra mim sabe por que Fabiana? é o seguinte eu sou duas pessoas uma aqui na atenção básica e outra lá na hospital aí o que eu tenho que fazer? porque olha a sabedoria da mulher o que eu estou fazendo aqui eu chego lá no hospital falo pra ele o que eu faço lá no hospital eu chego aqui falo pra ele porque ninguém convence ninguém manda nada pra ninguém e eu lembro que essa paciente eu acompanhava um processo longo eu peguei ela bem no comecinho do diagnóstico ela dava muita falada e desesperada pela falta de informação que ela ficava indignada porque como que ela ia fazer mastectomia e não deram a opção pra ela de reconstrução imediata ficou assim quase um ano e ela me pedia muito pra ajudar eu falei mas ela não me canta a filha é imensa como é que a gente faz isso? então assim porque ninguém me informou porque o médico podia ter que falar que eu tinha direito a mastectomia eu comprava olha pra você ver eu comprava se fosse um problema de ter a prótese eu comprava a prótese então você percebe o quanto nós estamos distantes ambos os chegar um pouquinho do que seria o ideal devolver o paciente para a tensão básica então poxa Maria parece coisa de outro mundo parece quase que impossível missão impossível tá no número 10 nós estamos mais ou menos assim é quase aí mas é necessário nosso sistema hoje não dá conta mais de trabalhar da forma que ele está trabalhando mas voltando aqui pra nossa educação em saúde e nossa promoção em saúde a gente vê o quanto nós deixamos esse paciente solto sozinho sem entender sem entender vai lá conversa com o médico beleza vai embora vai embora eu tinha um paciente o primeiro paciente que eu perdi o paciente que eu perdi o paciente não esqueço dele nunca porque ele passava lá e ia fazer hipotecone no município e ontem ele voltava e muito carente pobre alcoóloga ele tinha assim e eu não conseguia controlar a tensão dele de jeito nenhum então a gente fez um esquema começar a ir lá na hora das refeições pra gente poder ver como é que estava sendo alimentado no lê a nutricionista dele lá no hospital na maior boa vontade falou assim olha sua cota de sal pro dia é uma tampinha de caneta não sei como que ela informou mas ela falou que era uma tampinha de caneta porque ela era só que assim era pro dia pras 24 horas tipo assim no café almoço janta e tudo que ele fosse comer e ele colocava em cada refeição dele uma tampinha da caneta que descobri como e não lá na cara dele não do almoço mas me mostra como é que é essa tampinha onde o senhor coloca então assim então coisa que a informação foi dada foi mas fez sentido e ele na prática usou a informação como deveria então esses são os nossos problemas de comunicação outra questão importante que tem na política nacional de promoção da saúde é a ênfase mais uma vez olha o esforço que eu estou dizendo pra vocês promoção da saúde educação e saúde elas andam juntas a gente não consegue fazer uma coisa sem pensar na outra tem um dos temas prioritários da política o primeiro tema prioritário é formação e educação permanente ações de educação e promoção da saúde educar para promover saúde e aí a educação permanente ela entra como uma ferramenta importante pra nós da saúde que a gente tem muita aquela discussão de educação continuada educação permanente infelizmente hoje as nossas educações permanentes ainda são muito falhas e tem recurso mas não consegue fazer uma coisa bacana pelo tempo pela disponibilidade das pessoas mas a educação permanente ela defende um processo de aprendizagem no trabalho pensar o processo de trabalho pensar os meus problemas é em ato não é uma coisa em São Paulo nós estamos em São Paulo nós estamos trabalhando com um recurso do país SUS pelo Ministério da Saúde então tinha um recurso grande pra educação permanente infelizmente chegou no estado a visitação uma empresa gente pegou dinheiro pra fazer educação permanente mas ela não sabia nem o que era saúde nem o que era SUS uma tragédia uma tragédia de dar dor ou seja dinheiro jogado fora dinheiro jogado sem o compromisso sem a qualidade de como precisa ser feita uma educação permanente a educação permanente em saúde ainda pensando nessa lógica de como fazer com que os profissionais de saúde pense a promoção da saúde como ela deve ser pensada é uma das ferramentas da educação permanente ela tem um foco multiprofissional não é esse negócio cada um na sua caixinha é misturar e ver o que vai dar é fazer com que as pessoas se comuniquem tem um enfoque nos problemas cotidianos como eu comentei insere-se de forma institucionalizada no processo de trabalho é uma coisa institucionalizada o prefeito o secretário de saúde tem que ter isso como uma ah, mas você vai ter que parar deixar o pessoal vir pra cá acho que tem gente aqui de outro município não, mas isso aí é muito complicado é transtorno pra equipe tem que ser institucionalizada tem que ter o desejo do gestor dos profissionais de garantir que essa educação ela aconteça e não é só pra trabalhador não, não é só pro profissional não, é pro próprio gestor é pro usuário é pra capacitar o usuário garantir que ele participe de formativa informar esse usuário dos direitos dele isso tudo dentro da educação permanente e aí nós temos várias experiências desde o Pro Saúde Pro Med aprender suas pessoas o PET Saúde isso é uma experiência que vocês estão beneficiando aqui de educação permanente também de formação em serviço em ato então tudo isso é uma forma de estar melhorando e de mudando um pouco a nossa concepção tradicional de educação a educação permanente é a aprendizagem no trabalho quando o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho bater na aprendizagem significativa e na prática dos profissionais tem que fazer sentido para o profissional ou não porque o foco às vezes nem sempre é o profissional a gente tem processo que eu estou vivenciando começando lá no estado de São Paulo uma educação em saúde que é com controle social educação permanente que é com controle social com os conselheiros conselheiros municipais de saúde de conselheiros dos serviços de saúde que em São Paulo tem muito então é um processo que não é só para o profissional de saúde é para o gestor é para o usuário enfim para toda a população e aí eu não poderia deixar de falar de um outro modo de pensar a educação que é a educação popular é uma educação em saúde também que ganhou uma política você vê olha que barco o sistema onde a saúde tem uma política nacional de educação popular em saúde que é mais uma tentativa um esforço de dizer olha gente existem outros modos de aprender e ensinar existem pessoas que sabem e cuidam de forma diferente como vocês estão acostumados e a educação popular ela tem todos os princípios da educação da educação em saúde mas também reconhecendo que o conhecimento ele é construído de forma coletiva e tem um respeito pela sabedoria popular muito forte isso para quem está na atenção básica quem está lá na ponta que é a volta de entrada é muito importante mas para todos os profissionais é que e é muito engraçado porque você vai olha o Brasil se você anda de região para região você vai ver que as doenças mudam de região para região mudam de nome mudam a forma de tratar mudam a forma de pensar para aquele problema inclusive exige uma reflexão crítica da realidade também tem uma base forte de Paulo Freire requer um aprofundamento do conhecimento sobre a prática com vista à transformação social pensar em projetos educativos para as comunidades e não para elas isso é muito é a base da educação popular eu vou fazer grupo com gestantes grupo de presença grupo de apoio o que vocês querem ouvir o que vocês querem falar e aí eu tenho até ontem eu estava vendo um livro de a educação popular na formação universitária na Universidade Federal da Paraíba que tem um projeto de extensão sobre educação popular que é base na formação é multiprofissional multidisciplinar e o relato dos profissionais dos alunos que participavam desse projeto que eles chegaram um grupo de gestantes e a gente diz o que vocês querem falar o que vocês querem falar isso é um princípio básico da educação popular e aí uma das gestantes falou eu queria fazer alguma coisa já que eu tenho que sair da minha casa e vir aqui eu até esqueci de fazer uma referência porque quando a aula é lá naquela minha aula é linda que a gente ainda abuma várias condicionantes eu cheguei no sul da Bahia um dia que a condicionante lá era o suíço se não fizer o papo Nicolau a nossa família vai ser cortada então a gente ainda ameaça a população não vier do grupo bolsa família vai ser cortada então ela vai porque o bolsa família vai ser cortado e ela depende do bolsa família então aquilo não faz sentido para ela e perguntando o que vocês querem fazer eu quero fazer alguma coisa que eu possa utilizar para o meu bebê quero fazer crochê bordado aí a moça que era da gente falou assim nossa como é que eu vou fazer isso vamos fazer crochê bordado ela falou assim que ela quase quer sair do grupo mas então assim olha como que a gente não tem essa como lidar com essa necessidade do grupo que é legítima pode passar é uma prática político-pedagógica que vai orientar processos educativos de trabalho social para promover a autonomia a horizontalidade entre saberes populares e técnicos que é um desafio imenso eu não sou dono do saberes eu não sou aquele que sabe tudo e quando a gente vai eu aprendo muito na saúde indígena porque os termos são muito diferentes a forma de pensar é muito diferente então assim a gente falava chegava nas aldeias ok dez dias visitando aldeias e comendo e dormindo com eles para fazer isso trabalhar que era o itinerário terapêutico da mulher e da criança indígena e aí essa lá tem a gente não tem amamentação não vai falar não tem medo que não é amamento quase arranquei os cabelos aleitamento matéria exclusiva tem o ser medo não a gente é amamento só que a criança já nasce e ela já começa a comer ela já começa a ter um caldinho é o caldinho que ela vai um caldo de peixe como a mulher tem que o menino a gente começa vai lá come mais barro do que leite materna já vai pra lá a mãe vai fazer os afazeres dela e não tem medo de tudo isso aí chegou um médico cubano eles adoravam o médico cubano porque o médico cubano ensinou a fazer o caldinho de peixe até assustou o primeiro médico que ensinou a fazer o caldinho de peixe pra dar por recém-nascido então assim essa lógica pra gente é muito normal mas quando a gente chega lá não faz sentido esse negócio a lei também é matéria exclusiva e a gente ainda culpabiliza a mulher ai por que você não é uma amiga porque ela sai gera sofrimento então assim não que eu não sei de quanto a lei também é matéria exclusiva até os seis não mas a gente tem que ver o contexto as condições e às vezes até aceitar as opções de escolha não eu não quero eu tenho uma amiga que ela é médica e ela já tem assim ela tem um babá 24 anos do nono mês ela já começa com a babá ela nasceu ela já entrega e volta a trabalhar a vida dela e tudo e tá tudo lindo e os meninos tão lindos tão bonitos saudáveis tá tudo né então você fala assim ah mas o que é isso então essa questão da horizontalidade entre saberes populares e técnicos que é muito importante consciência crítica a participação a cidadania participativa e respeito superação das desigualdades discriminação violência e opressão porque às vezes a gente tem aquela ideia de que o meu saber é o meu saber é o meu corpo e aí a gente não consegue avançar e aí eu trouxe aqui um exemplo de como que no câncer a gente tem bastante informação sim não é que não tem e tem muito com isso minha tem muita coisa essa é uma propaganda eu acho que do ano passado do Inca 10 dicas para se proteger do câncer a informação pode salvar vidas pode passar aí tem um folhetinho né com todas as dicas aquele negócio não fume não isso não aquilo não é falta de informação não talvez seja problema com a comunicação e em como a gente está fazendo com que aquelas pessoas recebam essa informação que faça sentido para a vida delas né nem vou falar né tudo bem porque vocês já sabem de qual salteado é uma coisa de doido muito se sabe sobre os fatores de risco e os cuidados para prevenção dos principais cânceres como garantir que essas informações possam produzir mudanças e melhorias significativas na vida individual e coletiva o que é e aí porque senão vai fazer sentido para você para nós que estudamos que somos obrigados a saber disso para a experiência mas para as pessoas tudo fazer sentido essa é uma outra pergunta que eu gostaria que o grupo pensasse para a gente poder estar debatendo e aí eu queria trazer algumas experiências assim de experiências bem sucedidas que envolvem educação e saúde no câncer esse projeto né direito de teledermatologia de Santa Catarina não se conhece melhor do que eu mas é uma referência não só câncer de pele mas piscoríase e tem outra é câncer de pele piscoríase e ranceníase né mas é uma forma de mostrar isso gente é importantíssimo você imagina norte e nordeste que o cidadão está distante dos lugares eu morei em Pará em Canaã do Carajás meus pacientes eram de Canaã do Carajás andavam mil e duzentos quilômetros para fazer tratamento do câncer a pessoa muda não tem como perde vínculo perde perto do caso tem que ir para a casa de apoio é outra vida é outra lógica e quanto uma ferramenta dessa não ia fazer diferença no lugar como aqui para diagnóstico propósito para orientação e eu estou falando o estado do Pará e Maranhão são áreas endêmicas de uma feria e de uma tuberculose infelizmente não conseguir erradicar tem muita rancineza e aí é um exemplo de uma experiência bem conseguida que infelizmente a gente não está fazendo uso de forma adequada outras como o Programa Nacional de Controle do Trabagismo um projeto que nasce que também tem aí uma pessoa de referência que pode contar melhor que a gente sabe o drama e as forças contrárias que é para se trabalhar essa possibilidade do ambiente livre do cabaco então tantas mudanças que foram alcançadas nessa lógica da promoção da droga e da educação da população ou de educação e orientação não sobre autoritarismo a rede de municípios saudáveis não sei se vocês já viram já tiveram referência mas ela é muito forte uma lógica de promoção da saúde intersetorialidade parceria entre várias secretarias são experiências bem sucedidas ao ocorrer de que essa experiência que eu e a Carol iniciamos lá na Unicamp a universidade junto com o Estado nós tínhamos um grupo de profissionais de hospital que os municípios da região eles se organizavam formavam uma equipe que a gente chamava de gestão de cuidado multiprofissional e essas pessoas iam para a campina e lá tinham ações de educação permanente algumas individualizadas que tinham foco da enfermagem foco da fona do físico do dentista do médico mas outras de forma coletiva eram pessoas de referência que faziam essa ponte entre o município e o hospital terceirizado e não só para o câncer porque a gente acha que o câncer é necessito tem essa necessidade mas a intenção é que outras doenças começassem a ser cuidadas dessa forma compartilhada o programa de atenção integral de um profissional a pacientes com câncer de boca que foi resultado da tese de doutorado da Carol que também tem uma experiência muito bem sucedida de educação permanente de estar fazendo o diagnóstico propósito do câncer de boca de estar garantindo o feedback o diagnóstico imediato e o tratamento entre o município e o hospital terceirizado enfim são milhares de experiências bem sucedidas que eu acho que trazem muito o que é possível fazer com a educação e saúde com a promoção da saúde o desafio é muito mas é um convite constante eu acho que acabou não, eu trouxe aqui está acabando eu coloquei aqui porque era uma coisa que eu não conhecia e fui estudar sobre educação e saúde queria previsar algumas coisas específicas do câncer na biblioteca visual de saúde tem uma área exclusiva de prevenção e controle de câncer então eu falei ah, eu vou levar inclusive para divulgar então a forma de estar tendo acesso uma forma de Patrinha SUS o Ministério da Saúde todo de pensar uma área específica para a produção do conhecimento relacionado ao câncer isso eu acho que é uma coisa bem bacana e aí agora eu acho que eu acabo mesmo mas eu queria só ler um depoimento deste livro que ontem eu estava esperando a minha amiga lá no shopping foi ele que é sobre educação popular a experiência da Universidade Federal da Paraíba a Universidade Federal da Paraíba com a educação popular e o depoimento dos alunos da graduação enquanto isso mudou a vida deles na forma de pensar uma comunidade carente na Paraíba e eu peguei um breve relato de um empremeiro que ele disse o que um curativo pode ensinar que é justamente uma paciente terminal que não aceitou o tratamento de câncer retal e estava em fase terminal com colostomia super pobre bem precarizado tem uma coisa tem os detalhes daqui que ele conta de como era terrível a situação ferida já toda aberta aquela coisa toda e ela não queria se tratar e ele conta como foi a experiência de estar indo fazer o curativo para apoiar a equipe de saúde como que isso melhorou a relação e ele tem um preparo esse projeto prepara um aluno nessa lógica da educação popular então ele tem uma formação então processo coletivo ele tem uma formação para estar na comunidade falando fazendo para a comunidade e aí ele diz assim que a dona luz ensinou muita coisa sobre a vida humana que não se encontra em livros passei a refletir muito sobre isso os livros trazem embatamento teórico importante para que conheçamos a patologia e as tecnologias de assistência mas não há nada mais enriquecedor que a relação direta e dialogada com o ser humano em situação de crise e de cuidado pois temos a oportunidade de tocar em suas angústias e sentimentos ser provocados por eles e nos sentir capazes de gerar palavras de gestos que são significativos para finalizar com ela e como um simples curativo pode deixar de ser algo apenas técnico e cotinílio é um procedimento que invade a intimidade e permite a abertura para um vínculo sendo respeitador e valorizador dos saberes e desejos do paciente repercute no mais profundo do seu ser percebi que o tocar muitas vezes é mais importante que o falar proporciona conforto e abre portas de comunicação não tinha percebido que o tocar também fala e o sentido de diálogo que nosso fazer técnico sobre o corpo pode assumir ações técnicas em saúde pode não se opor ao relacionamento do corpo com as pessoas porque é uma lógica muito além daquela que a gente aprende em sala de aula esse é o convite para a gente pensar em relação à saúde em promoção da saúde eu deixo ele em contato nos vídeos e nos telefones e vou passar o direito para vocês muito obrigada para a gente pensar